Me incomodou porque essas presenças VIP, as pessoas chegavam e falavam, nossa, parabéns, parabéns, adoro seu trabalho, parabéns, como você é linda, que trabalho que eu estou fazendo agora. E você sentia que era um vazio? Porque eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de desempenhar alguma função, sabe? E eu me senti ali meio que deslocada, falei, meu Deus, a beleza passa, daqui a pouco vou me parabenizar pelo quê, né?